Música Senhoras e senhores, está entre nós Red Dead Redemption 1 em português brasileiro Graças a iniciativa desses rapazes aqui embaixo, Rafael Godoy, Hebert e Crisp e a equipe deles Finalmente temos a tradução desse jogo Game of the Year de 2010, o jogo que se passa depois do Red Dead Redemption 2 Exatamente, sim, o Red Dead 2 na cronologia ele se passa antes Depois vem o Red Dead 1, que é o que a gente vai conferir agora Lembrando que já existe série desse jogo inteiro no meu canal Só que está numa qualidade horrorosa e todo em inglês Eu fiz na época porque não tinha opção Mas agora a gente pode conferir Finalmente uma versão traduzida Esse vídeo tem o apoio da EBAC, parceiro do canal Escola de Cursos Online Profissionalizantes Se você está tentando encontrar uma alternativa excelente As faculdades tradicionais você vai encontrar aqui na EBAC São cursos profissionalizantes de curta ou longa duração Em áreas como programação, games, audiovisual, negócios, moda, arquitetura, entre outros Aqui no topo da descrição vocês vão encontrar todas as informações que precisam Para conhecer melhor os cursos da EBAC E um cupom de desconto para pegar 200 reais off Então vamos recomeçar Red Dead Redemption Aqui a gente tem a opção do jogo base E do Undead Nightmare Só que essa parte aqui não está traduzida É o que eles estão informando aqui Só o jogo base É o que eles estão assistindo Bom, vocês já podem ver que infelizmente O tamanho da legenda ainda é É minúsculo Eu não sei se houve uma tentativa de aumentar elas Por parte dos tradutores Talvez tenha havido, mas não era possível Mas ela realmente é muito pequenininha mesmo, sabe Mas é o que tem para hoje Aparecendo umas linhas na cutscene, né Claro, a gente está na emulação, então vai ter um bug ou outro Bugs visuais, né São esperados, não tem jeito Legendado em português do Brasil Caraca, finalmente, hein, manos Quanta gente nunca conseguiu Apreciar esse jogo Falta da tradução, né Bom, eu, por um, agradeço, senhora Bush Que eles finalmente trazem a civilização A esta terra Eu não consegui concordar com você mais, meu querido Meu pai, ele setorou essa terra E eu sei que ele irá procurando por nós Desculpado com como nós ajudamos os navios Sim, eles perderam sua terra Mas eles ganaram acesso ao céu Mas, pai, você quer dizer Se um inocente recebe a comunidade Eles estão destinados para ir à inferno? Uh... Isso parece que não parece O que eu quero dizer, Jenny Is that there is a great deal of difference Between an innocent And a savage I never thought of it that way Yes, they lived like animals But they're happier now Uh-huh John, só observando Not only do people now have motor cars, father But I heard that pretty soon We will be able to fly No, only angels can fly, Jenny No, no, apparently people can fly Didn't you hear out of Kansas A man even got a car to fly I hardly think so, Jenny Olha que jogo lindo Puta merda Apparently Mr. Johns wants to run for governor Which is why he's so concerned With cleaning up the state Nate Johns Yes His family Is nothing but hillbilly trash That came here after the war I don't want to be judgmental But this state should not be ruled by such a disgusting family A family without class Apparently The Johns family have made a lot of money And he has a lot of friends in politics Mrs. Bush Money isn't everything There are many things that money cannot buy It seems that money can buy voters, though What you must remember, my dear Is that people brought here to spread the word And the word and civilization They are the same thing They are the gifts It is the opportunity we have The chance to live among people who are decent And who do not kill each other And who let you worship in peace It's so confusing, father Sometimes I find it impossible To make the distinction Between a loving act and a hateful one I mean, they often seem to be the same thing Yes, Jenny, it is confusing But you only have to ask me If you need help Indeed Well, here we are, Mrs. Bush Armadillo Armadillo Ah, here we are the moment, man This trip There is a time There is a climate so tense A trilha sonora Tudo tão bom, man Nesse jogo Caramba, esse jogo aqui é É sensacional E até hoje ele é bonito, né Claro que tem umas melhorias aí na emulação, né Por exemplo, a versão do Xbox Series X É linda É em 4K e tal Aqui eu tô jogando com um upscale Pra 4K, se eu não me engano Tô gravando a 4K, inclusive Infelizmente O jogo a 60 frames Isso é possível Só que tem alguns bugs visuais Eu posso experimentar Mais pra frente Pra vocês verem a diferença e tal Eu preferi manter a 30, tá O jogo tá rodando a 30 Apesar do vídeo tá em 60 O jogo tá rodando a 30 Eu preferi manter a 30 Pra evitar esses bugs, né Eu acho que Ajudam na Na imersão, sabe Mas vamos ver mais pra frente Eu posso experimentar com isso também Estamos em Armadillo Então não sei se vocês lembram Esse lugar aqui No Red Dead 2 Ele tá meio desolado Digamos que Ele deu uma evoluída De lá pra cá Tá um pouco mais civilizado, né Tinha uma grande doença, né Tipo uma pandemia, assim Uma epidemia Afetando esse local Ó, o cara Tô expulso do bar aí, mano Ó o maluco, mano Que que é isso? Te orienta aí, caralho Vambora então, mano À medida que eu vou jogando aqui Eu vou experimentando novamente Com esse gameplay, né Que é um pouco diferente Mr. Marston Mr. Marston, over here You must be John Marston Sometimes I'm Jake Your friends from Blackwater Hired me to guide you They ain't my friends They're pleased to meet you, Jake I got the horses Saddled up And ready out front O cara mandando ali um Um pianasso Já vai começar aqui Com um gameplay de cavalo Que é sensacional nesse jogo Inclusive, é muito bem feito Mandaram bem na época Inclusive, o visual dos cavalos É lindo Aqui, aqui nesse jogo Eles já tinham toda a definição Dos músculos se mexendo E tal É muito legal Ó, se liga só E o gameplay do cavalo em si Também é muito fluido É porque é um dos grandes focos Do jogo, né Tipo Eles capricharam nisso Eu tô na frente Das falas do jogo Deixa eu ajustar isso aí Ok Pra frear o cavalo RB Agora é só segurar o A Pra acompanhar ele Tinha ninguém para o port Há muito tempo É um lugar Para um cara Decento Quero visitar Se você não me engança Se você não me engança Quem disse que eu era um cara Decento É Já foi abandonado Há anos Há anos As pessoas dizem Que foi construída Durante a guerra mexicana O que tipo de soldados Há lá Há lá Por que eles saibam? Eu não sei Entitulado Eu ouvi Eu ouvi que eles tinham Deixar o norte Para lutar Indígenas Ou Talvez eles se cansaram Deixar de ser soldados E não estão procurando Gold Você sabe Como as coisas Então o que você está fazendo Onde está no porto? Estou procurando Um velho amigo Como eu disse Você não vai encontrar Muitos homens Aquele dia Aqueles que você tem É o que você encontra É o que é mais sociável Que os homens Que os homens Eu quero dizer Eu não quero Judgar um homem Por uma empresa Que ele mantém Mas Ele não foi amigo Há um tempo Há um tempo A gente está indo Encontrar o Bill Williamson Não sei se vocês lembram Se você não Nunca jogou o Red Dead 1 Se você jogou o 2 Mas nunca jogou o 1 É uma continuação Mesmo Só que é totalmente A perspectiva do John O Arthur Não existia Aqui no 1 Não existia no sentido Ele não foi nem mencionado No 1 Tá Ele só foi introduzido No 2 Aí agora no começo do jogo A gente está indo Atrás de um dos membros Atrás de um dos membros Da gangue Do Dutch O Bill Williamson Que aparece bastante Inclusive No segundo jogo Tipo Ele é um É um personagem importante Da gangue E eu acho até Ele é um cara Bem legal Naquele jogo Sabe Eu gosto do personagem Da imagem dele lá Então Tipo O plot Ele começa em torno Disso aqui No Red Dead 1 Depois dos eventos Do Red Dead 2 Os foras da lei Eles foram sendo Caçados Pelo estado E O John Marston Ele meio que está Colaborando Com os agentes federais Por motivos Que eu não vou falar ainda Para não Falar tanto assim Da história Para não entregar Mas Aí por causa disso A gente está indo Atrás de um dos Antigos Colegas de gangue Do John Que é o Bill Williamson Williamson Ele é só um deles Tem outros ainda Bill Bill I've come for you Bill Williamson Come out here Right now Go away now John Don't make me Kill you Nobody needs To kill anyone Bill You must think I was born yesterday You always did think I was an idiot That ain't fair Bill You were as my brother I've come to try To save you Do I look like I need saving Bill, please They want to kill us all I can help you Well, you never tried To save me before You only seemed To save yourself Bill I implore you Think about this You implore me You implore me You always were one For fancy words Well, things are different now, John Now I'm in charge No more Dutch And no more you I implore you I implores you To go back And tell them To send someone Just a little bit more Impressive next time Well Well Oh Hahaha Poor John Pô, mas aí também, né, John Aí você tá viajando, né Eles tinham o higher ground, mano Olhando agora Ela tava no trem Também, né Pelo visto Ela tava meio que De olho no John, né Pra encontrar ele aí No meio do nada Devia ter visto ele no trem Sabia de alguma coisa Não sei Novos amigos, velhos Nossa, é muito rápido Olha como esse jogo Tá bonito até hoje, mano Well, you're alive So it would seem So, how do you feel? I don't know the polite word for it I do Stupid Is the word we use around here What were you doing? I was Oh I was doing something stupid Well You'll be okay Once you didn't die The doctor said you'd be fine He got the bullets out A couple days ago Good It cost us $15 I'm sorry, madam Should have left me there to die Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer And picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Er Mr. Marston John Marston Bonnie McFarlane Miss Bonnie McFarlane Well, you may be right, Miss McFarlane I don't know Huh So what were you doing? Was trying to give Mr. Williamson a chance For old time's sake You know Bill Williamson? Knew him Long time ago Well, what was he like? Dumb Just like you Thank you, miss Have you seen my hat? I have And, uh, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way Well, that sounds very fun, Mr. Marston Quite heroic Just like in those penny dreadfuls my brother used to read Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills Of course And thank you For saving my life, I mean Next time, Mr. Marston I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly 15 dollars naquela época, mano Convertendo agora Devia ser coisa de Mano, sei lá Mais de 500 dollars Esse jogo se passa em 1900 e... Uns quebradinhos Bem, bem, bem no começo do século Não lembro direito agora Mas realmente é de uma época Em que... Ó, já tava chegando energia elétrica Já tinha carros circulando por aí Claro que a gente já tinha isso no final do Red Dead 2 Mas aqui tá mais ainda, né? Claro, tá mais civilizado o mundo Os foras da lei, como eu tinha dito Meio que tinha acabado essa era Na verdade, no 2 Já era assim explicado ao longo da história Que, mano, não tinha mais vez aí pros fora da lei Que eles... Estavam sendo extinguidos Tá? Bom Agora que a gente tá aqui, ó O jogo tá rodando como ele rodava antigamente Tá? Rodando a 30 frames Cravado, bonitinho e tal Como eu tô num modo de escalamento de resolução Pra o jogo ficar mais bonito ainda Nem com o meu PC poderoso do jeito que ele é Eu consigo chegar a 60 frames Mas eu vou liberar o frame rate aqui Pra mostrar pra vocês como é que fica, tá? Pera aí Pronto, agora o jogo tá rodando a um frame rate Acima de 30 Ele não chega a ficar em 60 exatamente, né? Dá pra regular pra ele conseguir manter em 60 Mas o problema é que eu tinha falado pra vocês Dá alguns bugs visuais que eu reparei, sabe? Mas aqui ele deve tá chegando em 50 e poucos Entre 48, 50 e poucos Às vezes chega em 60 em locais mais simples Tá? Eu até deixaria rolando, mas Tem essa questão aí que eu falei dos bugs Eu prefiro deixar travado em 30 mesmo Tá? Pra evitar esses bugs Vamos jogar um pouquinho assim E se a gente perceber algumas coisas meio bizarras Daí eu travo em 30 novamente Vamos ver Inclusive Deixa eu dar uma familiarizada com o gameplay novamente Tá? A mira aqui Ela é super, super lerda Sabe? Se vocês pegarem o jogo pra jogar Vocês vão entender do que eu tô falando Tipo Ela é bem... Parece uma gelatina, assim... Ela demora pra responder Ela tem uma aceleração esquisita Só que o jogo tem um... Um... Um auto-aim também, né? Ó Tu aperta e ele mira direto nas pessoas, né? Pra dar uma facilitada Senão Fica meio complicado Aqui a gente tem a roda de armas, né? O revólver de gado O punho Faca O revólver em si Ele veio dourado Pra algum motivo Deve ser por causa da edição Undead Nightmare, né? Então Beleza Tô com um revólver dourado Vamos fazer... Vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Vou voltar ali na minha... No meu quartinho Pra ver se eu tenho alguma roupa Né? Às vezes o jogo... Edições... Edições como essa Elas vêm com roupas a mais e tal, né? Acho que ele vem com uma roupa Se eu não me engano Uma roupa bem elegante Deixa eu dar uma olhadinha aqui É... Aqui no baú Ou é... Ah, não Acho que é no menu mesmo Que troca Ah, é no menu É no menu Eu confundi Ó Essa é a roupa típica De caçador E de recompensas De Marston Assassino letal Ah... Essa aqui é... Ela me deu um lugar No mapa Pra procurar os negócios Tá Terno não descoberto Ok, ok, ok Ah, então ainda não abriu Tá Só tem essas duas opções Daí Se tu for no mapa Aqui Ele deve ter marcado É, ele marcou aqui Então Tá E esse aqui é o mapa Do Red Dead 1 O Red Dead 2 Ele é aqui em cima Essa parte Toda aqui de cima Gigante Só que o mapa Do Red Dead 2 Inclui O mapa Inteiro Do Red Dead 1 Não sei se vocês lembram Tu consegue explorar Tudo É bem bizarro Eu não lembro agora Se é a parte do México Tu consegue explorar Né Mas enfim Aqui Estados Unidos Aqui embaixo É o México Tá Talvez a parte do México Não é acessível Não tenho certeza Agora No 2 Né Vamos continuar aqui Então Vamos começar a próxima missão E lembrando que Esse jogo aqui É muito mais curto Do que o Red Dead 2 Tá Ele é mais Bem mais simples Também Sabe É mais aquela cara Dos jogos antigos Da Rockstar Né Que era tudo Mais direto Ao ponto Assim E não tinha Tantas 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 Mecânicas De gameplay Como o Red Dead 2 Tá A gente com a Bonnie Ó Se vocês virem Algum erro de tradução Alguma coisa assim Vocês tem que lembrar Que Essa tradução É feita por fãs E tal Então É um trabalho Bandidos vagabundos Então Tipo Se vocês virem Algum errinho Vocês tem que botar Em mente Que mano É um trabalho Feito por fãs Vamos fazer um tour Para que vocês possam Passem suas Beirinhas Vamos É só segurar o ar para acompanhar Não preciso nem Sabe Mudar a direção do cavalo Isso aí é bom Porque tu consegue prestar atenção Nos diálogos Assim o jogo tem esse negócio Acho que tu segurar o B Para Aqui é o corral Esse é para os pães O que você acha? Eu não sou experto Mas Parece que parece um corral Eu acredito que você Há roubado mais pães Do que você Há roubado Agora Onde você conseguiu É Tu pode segurar o B Para olhar Para os pontos de interesse Que o jogo marca Olha lá É Esse negócio De acompanhar automático Às vezes O cavalo se perde um pouquinho Eu não sei se tem como Mudar a câmera Para deixar ela mais longe Eu estou apertando aqui O botão Mas Olha ele Ele abre esse negócio aqui Que é tipo Uma bolsa dele Dá para Dá para mudar o ombro Sabe Tipo A perspectiva do ombro E tal Mas eu não sei se dá para Aproximar Ou Ou afastar a câmera Eu não bai Eu não bai Opa Ela está sendo Muito hospitaleira Para não pensar Para um bandido Desse Aí o jogo rodou No frame rate mais baixo Eu não sei Parece que um dos bugs Olha o céu Olha que coisa linda Um dos bugs É quando tu olha Muito para baixo O jogo fica com um brilho esquisito Não, não aconteceu agora Mas tem Tem algumas coisinhas Assim A se ressaltar Ó Deu um brilho esquisito Agora Ó Está vendo Muda assim Ó Isso é coisa do emulador Eu não sei exatamente Por que acontece Não sei como remediar Mas À medida que vai passando Talvez a gente consiga Ajustar algumas coisas Follow me Keep your eyes peeled For anything suspicious Thank you, Mr. Marston I feel a lot happier Someone's along with me I feel a lot happier Now I got a rifle Well, with your trigger itch And my feminine intuition We should make quite a team A gente vai caçar uns bicho Agora, né Começou, começou Os primeiros tiros do jogo Tem que ser animais Né, Rockstar Como eu tinha dito, né Mira automática, né Pra Pra tu não ficar assim Horas Os rabos não tem uma chance Vamos voltar com os cavalos E ver o que mais está acontecendo E ver o que mais está acontecendo E ver o que mais está acontecendo Eita porra Mandou virar puta Oh, mano Mas tem o velho ditado, né Homens de verdade Não matam coiotes Oh, roubando Roubando uma galinha Olha esse brilhão aí Muito estranho Ó Você sabe que você pode Enquanto, você pode Enquanto, você pode Enquanto, um rifle É algo que eu tive Uma pequena experiência Talvez o Bill Williamson Ficou sucesso Depois de tudo Sucesso não realmente Começou nisso, miss Você é um homem útil Para ter em torno O rancho Isso é para certeza Mas não pense Que eu esqueci O que você te trouxe aqui Nós faremos o que pudermos Para lhe ajudar Eu certeza Aprecio isso, miss McFarlane Aqui nós estamos Se você se separar Do seu cavalo E retornar Para o palanque Do lado de fora De sua casa Obrigada por sua ajuda Mr. Marston Me faz um pouco Que eu salvou a sua vida Dê um pouco de dormir E eu te vejo Na manhã Boa noite, miss McFarlane Eu te vejo Na manhã Você pode dormir Na cama Do seu quarto Para salvar Seu jogo Acordará seis horas depois Fórmula clássica Da Rockstar Dá para pegar Munição extra No baú Nível atual De Dead Eye 1, 2, 3 Recipiente aberto Recipiente aberto Open Open container Ah, tá Abrir o Abrir o recipiente Como eu tinha dito A tradução não é assim Impecável Mas é um grande prazer Que a gente tem Essa opção Parabéns Para a equipe Que traduziu o jogo Deu para ver Que está bem caprichado Na parte do texto Dos diálogos Que é o que importa Realmente Isso Isso aí Do recipiente aberto São detalhes Que novas versões Provavelmente vão consertar Claro Agora Uma coisa que não tem Nada a ver com o pessoal Da tradução São esses Bugzinhos De emulação Eu ainda não sei Como arrumar eles Esse brilho Esquisito Mas Como eu disse A gente vai Experimentando Aí Nessa beleza Com poucos serrilhados Definição alta O jogo acaba ficando Bem pesadinho Mesmo Eu posso Mexer Para deixar ele Com performance melhor Vai aumentar os serrilhados Vai perder a definição Mas vai aumentar O frame rate Também Só que por mim Eu Não veria problema Em jogar o jogo A 30 frames Sabe Que é como ele Era jogado Antigamente Eu me impressionei Quando vi ele Rodando a 60 Mas eu Eu vou confessar Um negócio para vocês O Zeldinha Me ensinou Que Frame rate Não é tudo Se o jogo Foi projetado Para rodar 30 frames Constante Ele vai ser Um prazer De jogar 30 frames Constante E O Red Dead 1 Era assim Sabe Bom Esse vídeo Então eu vou Encerrando por aqui Manos Eu vou deixar Aí o link Do canal Do Rafael Na descrição Se vocês quiserem Dar uma conferida Nos trabalhos dele Lá Que foi Ele que traduziu O jogo Tá certo E Não se esqueçam De dar uma conferida No site da EBAC Caso você tenha interesse Em algum dos cursos Usem o meu cupom FUNK200 Para R$200 De desconto Eu vou ficando por aqui Então Até mais